Música 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 Deus te abençoe, ó Deus te abençoe, ó Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, ó Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, ó Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, ó 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 Deus te abençoe. Ai, ai, vai lhe dar um ano bom 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto